Oh, capola danada de pão, oh, casa pumba com o meu amor de coroá Chegou o dia do povo dizer amém, oh, pai de estrito faz a sede da vida amada Matando a sede da vila vintei, matando a sede da vila vintei Prepare o seu coração, que lá vem a escola de emoção, lá vem a unir dos de padre vintei Toca as a pumba pro meu amor de coroá Chegou o dia do povo dizer amém, oh, pai de estrito faz a sede da vila vintei Oh, capola danada de pão, oh, capola danada de pão, oh, casa pumba com o meu amor de coroá Chegou o dia do povo dizer amém, oh, pai de estrito faz a sede da vila vintei Agravado é o céu, o cari, o chão rachado de nascer a salvação Mais certeza que a sua mulher se deseja, o alento da pereira para o povo ao seco O seu rebelde faz a sede da vila vintei, uma boa distância O coração da direita, o santo menino traz a luz pro meu destino E as casas de divino, pra essa terra prosperar O santo menino traz a luz pro meu destino, e as casas de divino, pra essa terra prosperar O redentor chegou, por um chamado vindo lá de Nazaré Abençoando pra vencer toda essa dor, numa corrente de oração, amor e fé O redentor chegou, por um chamado vindo lá de Nazaré Abençoando pra vencer toda essa dor, numa corrente de oração, amor e fé O redentor chegou, por um chamado vindo lá de Nazaré Abençoando pra vencer toda essa dor, numa corrente de oração, amor e fé Abençoando pra vencer toda essa dor, numa corrente de oração, amor e fé O recado chama peste, me deixa a morte no olhar Meneiro, sou Deus, meu irmão, marinha E contra a fome, vou lutar Sempre bateu-se no patinho Gente arredada, meu beijo arredada A mão se mora um dia, no início, nos olhos ao céu Mãe vermelho, desde o temido sonhador Ao seu lado na batalha E a causa milagreira, o exasão do redentor E a causa milagreira, o exasão do redentor Toca essa pumba, que eu vou te rolar Chegou o dia do povo e já vem Abenço, mas acelha de lá Abenço, mas acelha de lá Abenço, mas acelha de lá Vem, toca essa pumba, que eu vou te rolar Chegou o dia do povo e já vem Alba me diz, mas aceita chamar A grande a rede da vida que tem Todos se voam, da granela do velho É um caminho, de um chão rachado E nascer a fama de pão Mas certamente é que a sua presença O alento da peleira para o povo não ser grande O seu rebelde faz o velho da linda De uma mulher que se levanta E o coração da gente Santo menino traz a luz pro meu destino E as graças divino pra essa terra prosperar Santo menino traz a luz pro meu destino E as graças divino pra essa terra prosperar O Redentor chegou Por um chamado que nula de Nazaré Abençoando pra vencer toda essa dor Numa corrente de oração amor e fé O Redentor chegou Por um chamado que nula de Nazaré Abençoando pra vencer toda essa dor 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 Abençoa pra vencer toda essa dor A CIDADE NO BRASIL Que isso é bonito de Padre Miguel, tá querido?